Ganhe R$ 200,00 em dinheiro. Vem cá que eu te explico. Ganhe R$ 200,00 em dinheiro é uma das promoções do Quai. Você pode ganhar até R$ 200,00 em dinheiro convidando amigos para ajudar você a completar essa grana toda. Para participar, você vai no teu perfil, clica nos três pontinhos e clica na moedinha do Quai escrito Ganhe Dinheiro. Em seguida, essa barrinha vai ser preenchida, mas não vai ser preenchida totalmente. Então, para preencher ela 100%, você precisa convidar os amigos para eles ajudarem você a completar. Lembrando que usuário novo ajuda com um valor maior, usuário inativo ajuda com um super valor, um valor maior, e usuários que estão ativos na plataforma, o valor é menor. Então, quanto mais inativo, quanto mais novo for o usuário, mais fácil, mais rápido você consegue completar os R$ 200,00. A ideia do Quai é trazer de volta para a plataforma as contas que estão inativas ou usuários novos. Quai é o Quai é o Quai é o Quai? Quai é o Quai é o Quai? Quai é o 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 Quai.